Os jovens que buscam o primeiro emprego encontram grandes dificuldades para entrar para o mercado de trabalho justamente pela falta de experiência. Diante desse dilema, o que fazer? Karine tem 18 anos, terminou recentemente o ensino médio e ainda não conseguiu emprego. Ela está em busca dessa primeira oportunidade, mas comenta que esbarra em uma barreira comum para quem está nessa situação. A principal dificuldade mesmo em encontrar um emprego é porque eu não tenho experiência de trabalho. Então a maioria das pessoas que eu já entreguei currículo já falam que quer uma pessoa que tem experiência no mercado de trabalho. E isso está dificultando muito para o meu lado. A falta de experiência é realmente um fator muito difícil de transpor na hora de conseguir o primeiro emprego. Justamente porque é algo alheio, não dá para você controlar. Mas isso não significa que não dê para fazer nada para mudar esse fato. Melhorar o seu currículo na área de qualificação profissional é o passo mais importante. O administrador ressalta que realmente muitas empresas colocam a experiência prévia como um pré-requisito importante, mas que com alguns cursos é possível chamar a atenção do recrutador. Segundo ele, o interessante é focar na área que você deseja ingressar. Por exemplo, se for no nosso comércio local, sem dúvida um curso de atendimento, de informática, de softwares, de programas que gerenciam a informação, sem dúvida é o viés que ele tem que escolher. Então depende da oportunidade que ele está buscando. Ele precisa ter o embasamento daquilo onde ele está correndo atrás. E eu tenho certeza que se ele tiver isso no currículo, essa experiência, esse treinamento, essas participações, vai ajudar a ele conseguir essa primeira oportunidade. É essa a dica que Karine tem seguido. Ela já fez três cursos de qualificação profissional e está na expectativa de que essa preparação lhe abra mais portas. Eu já fiz dois cursos de profissionalização. Agora eu estou fazendo gestão financeira para ver se eu consigo mais fácil. A estratégia funcionou para a Ana Paula, que hoje está empregada na área de atendimento ao cliente e telemarketing, após fazer um curso nesse segmento. Ela também relata que para a sua primeira experiência profissional, a qualificação foi essencial. Alguns locais em si, onde eu participei de algumas entrevistas, tinha aquela questão de ter uma experiência profissional. Não tinha no meu currículo, mas eu levei mesmo assim com a questão da qualificação. Foi onde eu consegui até o meu primeiro, contando a qualificação, que eu tinha alguns cursos que é base para você estar ingressando hoje no mercado. E muita gente está pensando na importância de se qualificar profissionalmente desde cedo. A Rízia tem apenas 12 anos, mas já está fazendo o curso de operadora de computador e tem outros na lista. Estou me sentindo mais confiante para trabalhar há 14 anos, só ganhar meu dinheirinho. E também quando eu terminar esse curso eu vou fazer operador de caixa, porque minha mãe disse que se eu fazer esse eu posso trabalhar no mercado, em loja de roupa, essas coisas assim. Além dessa preparação de quem está buscando o primeiro emprego, também é importante que as empresas abram espaço para esses jovens, dando a primeira oportunidade e qualificando o profissional, que pode crescer ali dentro mesmo. Alain aponta que algumas empresas já têm essa iniciativa e que o resultado é gratificante. As empresas precisam se conscientizar de que quanto mais ele der essa oportunidade e esse treinamento, na verdade é um investimento para a própria empresa, porque ele está qualificando a mão de obra. E é uma mão de obra local que vem com outra energia, que vem com outro entendimento, em busca de, com todas as garras e força possível, de alcançar aquela oportunidade e crescer dentro das empresas. A empresa, principalmente as empresas do nosso comércio, precisa entender que é um investimento, não é um custo, é um investimento que ele faz, que pode ter retorno em uma mão de obra qualificada para a sua empresa, em uma oportunidade de crescimento dentro da própria empresa. Eu acho importante, existem algumas empresas que inclusive eu conheço que faz essa qualificação, que dá essa oportunidade, o jovem tem que estar sempre se informando dessas oportunidades que existem. Obrigado. Obrigado.